Música 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 Eu vou colocar isso para avessá-lo. Eu vou colocar isso para avessá-lo. O cubo não vai com injeção, o cubo está trabalhando. Não, eu digo para este lado, para que você possa fazer algo. Pode ser. Fica. Para 20 segundos. Atenção! 3, 2, 1 e... E vamos. Não, não, não. Não, não, não. O que é isso? 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 O que é isso?